Bom, vou mostrar aqui como fazer a alporquia usando essa planta aqui. Essa planta aqui, ela tá com flor, tá vendo? Quer dizer, com flor não, com botão, ela vai florir. E a vantagem da alporquia é que, no caso, ela não vai perder flor, nada. Então, olha o tamanho do gado. Não vou fazer estaca com um galho desse aqui. Então, esse aqui justifica uma alporquia. Um, como essa aqui, já não justifica fazer a alporquia. Então, ela tem que ser um galho grande. Então, o correto da alporquia seria fazer um adelamento, cortar toda essa casca aqui. Formando um anel mesmo, né? Só que, das rosas do deserto, isso aqui não dá certo. Então, eu faço assim. Eu tiro pedaços. PEDAÇOS. Tá vendo? Eu vou tirar mais. Vou tirar pra cá. Vou tirar aqui, o pedaço menor. Então, aqui, aqui é onde que vão sair as raízes. E, ela tem aqui um pedaço de casca que está ligando a planta ao galho. Então, por isso que esse galho aqui não vai sofrer nada. Feito isso aqui, eu vou enrolar o papel toalha. Então, me descida. Virou a câmera para não olhar a câmara. Teve que virar a câmera para não olhar. Agora, eu vou colocar mais uma. Deixa eu virar para o lado de cá. Deixa eu tirar essa fone aqui. Deixa eu tirar essa fone aqui. Deixa eu virar para o lado de cá. Pronto. Agora eu vou usar papel do mínimo. Pronto, papel do mínimo é para manter a umidade. E está pronta, agora ela vai ficar no sol, não vai perder essa florada. E daqui uns meses e meio a dois eu já posso cortar o galho. Essa aqui é uma planta que está enxertada, está vendo? Essa aqui é uma amarela, essa aqui é rosa e tem outra enxerta aqui que eu não lembro a cor. E é só.